O que eu tenho aqui é um capacitor duplo de ventiladores de teto. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Para ficar mais clara a informação, capacitor duplo são dois capacitores envelopados aqui, nesse único equipamento ou componente. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zefa e Sketch Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu já tenho esse capacitor apresentado em vários vídeos nos meus canais do YouTube ou nas minhas mídias sociais. Nesse aqui, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Como é que eu sei qual é o fio comum aqui dos dois capacitores? Como assim fio comum? Eu tenho dois fios desses aqui que são positivos e tem apenas um que é negativo que vai servir para os dois capacitores. Como é que eu sei? É possível eu olhar aqui na estrutura e ter essa informação? Podemos observar aqui que não, tá? Eu não tenho nada aqui que me indica diretamente quem é ou quem são os positivos e quem é o negativo, tá? É claro que se você trabalha com esse ventilador de teto há muito tempo, ao bater o olho aqui, só de olhar, você já sabe disso. Só que na elétrica, na eletrônica, não é muito bom a gente estar trabalhando com achismo, né? Ah, eu acho que é, tá? Porque tudo que a elétrica e a eletrônica precisa é de um erro para condenar toda uma instalação ou todo um equipamento. A coisa mais sensata que existe, por exemplo, eu não faço ideia quais são os positivos e quem é o negativo aqui de olhar, tá? Então, existem instrumentos no mercado à venda que você pode fazer esses testes. Por exemplo, aqui eu tenho um multímetro inteligente simples que eu tenho aqui a função de capacitor. Então, eu vou fazer essas medições aqui, coisa simples, encostar as ponteiras do multímetro aqui nas pontas que eu tenho aqui de fios do capacitor e eu vou acabar encontrando aqui quem é o comum. Quem com quem forma um capacitor, quem com quem forma outro capacitor. Tendo essa informação, eu vou achar quem é o fio comum aos dois capacitores. Primeira coisa que eu preciso fazer é acionar aqui o multímetro inteligente ou smart multímetro. Olha lá, automático, tá? Aí eu venho aqui nessa seletora aqui, ó, ó, um, e vou procurar aqui quem é capacitor. Como é que eu sei quem é capacitor? Tá vendo aqui, ó, N faraday, nano faraday, tá? Então, se eu tenho a indicação aqui de faraday, que eu sei que é de capacitores ou para capacitores. Talvez não é bem visível aqui, né, devido à filmagem, ao ambiente, mas aqui está NF nano faraday. Eu vou colocá-lo lá à distância. Não sei se é possível visualizar daqui. Não é possível, justamente por causa do ângulo de filmagem, tá? Mas eu vou passar essa informação. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse capacitor, colocar assim nessa posição aqui. Vou pegar as duas pontas aleatórias e vou fazer aqui, ó, vou encostar aqui, ó. Vou encostar aqui o preto no verde, depois o vermelho no verde, o vermelho no preto, etc e tal. Vale lembrar que o capacitor aqui está dizendo que eu tenho um capacitor de 6 micro faraday e um de 4 micro faraday. Ou seja, quando eu encostar as ponteiras e ver essa informação aqui, eu já sei quem é que corresponde a cada capacitor. Então eu vou encostar aqui nesses dois que estão aqui do lado, pertinho aqui, ó. Ó, vamos ver. É só esperar alguns segundos. A informação lá agora passou para micro faraday. Olha lá, 6.03 micro faraday. É uma pena que eu não consigo tirar o multímetro de lá. Olha lá, ó, 6.04 micro faraday, tá? Existe uma tolerância de mais ou menos um valor X. Então se eu encostei aqui o verde e o vermelho e me deu 6 micro faraday, eu encontrei um capacitor. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou encostar o verde e o preto. Olha lá. O verde e o preto tá me dando 2.4 micro faraday. Eu não tenho capacitor de 2.4 micro faraday. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ponteira aqui, ó. Eu vou vir para essa aqui. Agora sim, ó. Eu tenho 4.1 micro faraday. Então eu tenho o primeiro capacitor aqui de 6 micro faraday entre o verde e o vermelho. Demora um pouquinho mesmo. Olha lá. Apareceu 6 micro faraday, tá? Então, se eu tirei do vermelho e levei para o preto e não tive informação contundente, olha lá, ó, 2.4, eu não tenho capacitor de 2.4. Então eu pego aqui o vermelho e o preto e vou encontrar 4 micro faraday. É uma pena que eu não consigo mostrar isso para vocês, se eu tentar aqui. Deixa eu pô-lo em pé assim e vou tentar pelo menos mostrar um valor, né? É devido ao ângulo de filmagem e o equipamento que eu uso, né? Que é um celular. Deixa aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver, não tem? Não, peraí, um pouquinho. Agora aqui. Agora vai. Não, não consegui. Não estou conseguindo encostar aqui assim, ó. Eu preciso... Como diz o... Deixa eu ver aqui a maneira menos ruim. Assim, ó. Deveria ficar... Não, não é possível. Nesse ângulo de visão não dá para vocês verem. Fica pior ainda, né? Mas vamos tentar mais uma vez, né? Não custa nada. Deixa eu ver aqui o que nós podemos fazer. Eu vou encostar o verde aqui. Encostei. E o vermelho aqui. Tudo o que eu preciso é mostrar pelo menos um capacitor. Então, está errado já. Não é. É que eu estou com a mão também encostada. Não pode encostar a mão, né? No fio. Vamos lá. Deixa eu tentar. Aqui e aqui. Né? Não dá, não. Não consegui. Tá? Mas deixa eu tentar de novo. Porque eu sou teimoso para cachorro, como diz o... Deixa eu repetir a medição aqui. E ver se vai aparecer. Demora um pouquinho mesmo. Olha lá. 6.15. Deixa eu tirar a mão da frente. Aqui assim, ó. Deixa eu tirar essa luz. Aqui assim. Agora vamos ver se a gente consegue. Volta aqui. 6.15. Olha lá. 6.16 agora. Nessa distância não dá para ver, infelizmente. Mas é 6.16. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei que o fio comum para os dois capacitores é o vermelho. Normalmente, quando a gente olha aqui e vê ele no centro, a gente que tem uma certa experiência, a gente já sabe disso. Mas a gente precisa ter 100% de certeza antes de fazer qualquer ligação. Ou seja, o vermelho e o verde, eu tenho o capacitor de 6 microfaraday. E o preto e o vermelho, eu tenho o capacitor de 4 microfaraday. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Obrigado. Obrigado.